E aí, seja bem-vindo ou bem-vinda a nossa oitava aula aqui do curso de Emburge. Nessa aula eu vou ensinar pra você como que você cria uma matriz de bordado automática. Então, roda a vinheta! Criação de matriz de bordado automática é muito legal e vale muito a pena, faz parte do programa Emburge, onde você dá alguns comandos ali e o programa cria uma matriz automaticamente pra você. Legal que você pode usar essa matriz pra você fechar orçamentos, passar orçamentos pros seus clientes e até mesmo criar essas matrizes pra bordar. Então é bem simples, a gente vai seguir o passo a passo pra você não se perder. Lembrando que o material dessa aula tá na descrição, o link tá aqui na descrição, é só você clicar e baixar o material. Vamos lá pra nossa aula. Bom, com o nosso programa Emburge aberto, eu vou abrir aqui meu bloco de notas, ó. E a gente vai seguir esses quatro passos. Ter a imagem, usar a varinha mágica, configurar os pontos, salvar a matriz. Então vamos lá. Clicamos aqui, ó, em Launcher Studio. Ele vai abrir nosso estúdio de criação. E vamos clicar aqui em Image, Import. Vamos importar essa imagem aqui do pateta. Lembrando que na descrição desse vídeo tem um link, é só você clicar e baixar essa imagem. Clicamos em Abrir, clicamos em No, e vamos ter essa imagem aqui. Sempre quando você for usar uma imagem pra fazer um trabalho como esse, use imagem boa, né, uma imagem com boa qualidade pra ficar melhor a sua matriz. Aqui nós já podemos dar um ok no primeiro passo, porque nós já temos a imagem. Agora vamos usar a varinha mágica. Vamos clicar aqui, ó, no lado esquerdo da sua tela, na penúltima ferramenta. Vamos dar um clique, ó, segura que vai aparecer. Então temos aqui o Outline, que seria o ponto costura. O Column, que seria o ponto cheio. O Fill, que seria o ponto tatam. E esses dois outros aqui, a gente vai acabar não usando muito eles. Então vamos lá. Na ferramenta varinha mágica, ó, vamos selecionar o Fill. E aí você pode clicar onde você quer. Vou clicar no laranja aqui, ó. E vou clicar aqui em Gerar Pontos, ó. Generator Stitchers. Se você clicar em 3D, você vai ver que ele já criou o objeto aqui em ponto tatame. E ele já criou na cor laranja também. Vamos clicar em Normal. Vamos clicar aqui na ferramenta varinha mágica, que ele já tá com a opção selecionada, ó. Clico aqui no rosinha. Gerar Stitchers. Posso clicar nela de novo, ó. E selecionar a língua aqui, ó. Generar Stitchers, ó. Que legal. Clico em 3D. Olha como tá ficando o nosso desenho. Vamos clicar lá em Normal, ó. Vou clicar na ferramenta varinha mágica. E aqui pra fazer o verde, como a gente tem dois verdes, ó. Vamos clicar aqui em ADD. Aqui no canto direito. E aí você clica no primeiro verde, ó. E clica no segundo. Então ele já faz os dois de uma vez só. Gerar Pontos. E agora vamos fazer no branco, ó. Então eu clico na varinha mágica, ó. O ADD tá selecionado. Eu clico nesse, nesse, ó. Vou clicando aqui onde é os brancos que eu quero. Gerar Pontos. Podemos clicar em 3D. E, ó. Já foi feito aqui basicamente quase que todo o nosso desenho. Vou clicar aqui em Normal, ó. E nós vamos fazer o ponto preto agora, o contorno. Sempre quando você for fazer uma matriz que tiver contorno. O ideal é que você deixe o contorno por último. Que o contorno fique por último da sua matriz. Assim vai ficar melhor. Então a gente clica aqui na ferramenta varinha mágica. Segura, ó. E vamos pegar esse ponto aqui, ó. O fio, né. O coluno. Clico nele, ó. E aí eu seleciono aqui o que é preto. Dou um clique, ó. E posso gerar os pontos. Ele vai formar, ó. Vou clicar aqui em 3D. E aí ele gerou tudo que é ponto preto aqui em ponto cheio para nós. Então desse jeito aqui a gente criou uma matriz do zero. Usando a ferramenta varinha mágica. Usamos basicamente o ponto cheio e o ponto tatame. Então aqui, ó. Eu posso dar um ok também. Então é bem simples. Não tem muito segredo. Você vai clicando e o InBird ele vai fazendo automaticamente para você. Então agora nós vamos configurar os pontos dessa matriz. Mas vale a pena lembrar que como é uma matriz criada automaticamente. Algumas partes não vai ficar muito legal, muito bonita. Por isso que eu prefiro criar a matriz, né. Redesenhar a matriz do zero mesmo. Mas talvez na correria do seu dia a dia aí. Se você não tem tempo, dá para você fazer uma matriz assim. Não são todas que vão ficar legais. Mas algumas dá para você fazer. Então para configurar os pontos a gente vai fazer o seguinte, ó. Então vamos selecionar aqui, ó. Tudo que é ponto tatame, ó. Que é o laranja. Seguramos o control, ó. Vamos pegando, ó. Dois verdes, ó. Branco, branco. Só não vamos pegar o preto. Vamos clicar com o botão direito do mouse. Vamos vir aqui em parâmetros, ó. E aqui, a pool compensation, né. A gente vai clicar. Como ele tem um contorno, né. A gente vai colocar a pool compensation bem alta. Então vamos colocar aqui 0.5, ó. E vamos dar aqui, né. E vamos aplicar. Pronto. E aqui, a densidade, a gente vai deixar com 4.0 mesmo. E vai deixar do jeito que está aqui. Então vamos dar um ok. Pronto. No olhinho aqui, ó. Vou clicar nele. Vou clicar com o botão direito. Parâmetros, ó. Vou mudar um pouquinho o ângulo, ó. Então vou aplicar, ó. Vou deixar ali um pouquinho mais na diagonal. Vou dar um ok. E esse aqui também, ó. Então você pode ir configurando os pontos. E deixando a matriz do jeito que você quer, ó. Ok. Pronto. Então, aqui você pode mudar e deixar o ângulo que você quiser. E agora o preto, que é o ponto cheio. Vamos clicar nele. Clicamos com o botão direito. Parâmetros. Aqui a Pool Compensation, vamos deixar com 0.2. Ó. Você vai perceber que ele vai sair um pouquinho pra fora, ó. Ó. Ele deu uma engrossadinha. Assim o nosso contorno não vai escapar. Né. Vou tentar até deixar com 0.3 pra ver se vai ficar melhor. Porque é melhor o contorno não escapar, né, do que escapar. Pronto. Vamos deixar com 0.3 mesmo. A densidade. Vou deixar aqui com 3.5. Pra ficar um pouquinho mais fechado, ó. Aplicar. E aqui eu posso dar um ok. Pronto. Então, dessa maneira a gente já configurou os pontos da nossa matriz. Então, basicamente a gente mexeu na densidade e na compensação de encolhimento. Então, aqui a gente pode dar um ok também, ó. E agora falta só salvar essa matriz pra ela ficar certinho. Então, primeiramente vamos clicar aqui, ó. Em Design. Save As. Na área de trabalho eu vou salvar como pateta. Vou clicar em salvar. Então, ele vai salvar o modelo EOF. Porque se eu precisar alterar alguma coisa eu consigo alterar. Agora a gente vai converter. Vou clicar aqui, ó. Em Compile And Put. Ele vai vir pra cá, minha matriz. Vou fechar aqui, ó. Tá aqui a minha matriz, ó. Vou pôr em 3D, ó. Vou clicar com o botão direito nela. Vou vir aqui em Set. Set Size, ó. Aqui tá o tamanho dela. Então, ela tá com quase 50 milímetros de altura, né. Tá quase 5 centímetros. Vou aumentar um pouquinho, ó. Vou deixar aqui com 60. Vou deixar proporcional. Vou dar um ok, ó. Ele aumentou um pouquinho, ó. E aqui o meu bastidor. Se você precisar mudar, você vem aqui em Hope Size, ó. Escolhe o bastidor que você quer. Como o meu aqui já tá um bastidor bom, eu não vou trocar, não. Se a sua matriz não tiver no centro, um exemplo, que ela tiver um pouquinho pra cá. Seleciona a matriz e clica aqui, ó. Em Center, pra ficar no meio do bastidor certinho. Pronto. Agora vamos salvar essa matriz, né. Então, vamos clicar aqui em File. Save As. Escolhe a versão que você quer. Aqui, ó. Eu escolhi a PES. Vou escolher mais uma, ó. Vou escolher aqui, ó. DST. Então, vou salvar em mais de uma versão. Dou um ok. Vou pôr na área de trabalho, com o nome pra teta mesmo. Salvar. Yes. All. All. E assim eu já salvei a minha matriz também. Então, posso dar um ok aqui, ó. Pronto. Seguindo esses quatro passos, que é ter uma imagem boa, né, com uma boa definição. Usar a varinha mágica nos pontos certos. Configurar os pontos, pro que os pontos fiquem bonitos. Depois salvar e converter a matriz. Você consegue criar qualquer matriz de bordado aqui, do zero, usando bem rápido a ferramenta Varinha Mágica, fazendo uma matriz automática no programa EmBird. Show de bola. Espero que você tenha gostado dessa aula. Que essa aula tenha te ajudado bastante mesmo. Põe em prática pra você aplicar. E agora você já sabe criar uma matriz de bordado automática, através do programa EmBird. Se você gostou, dá like nesse vídeo e deixa seus comentários. Vai seguindo a playlist, porque ainda tem muito mais aula pra você. Como eu sempre digo, aqui é o Leonardo Santana da Freehand Bordado, sempre com você, aprendendo e empreendendo. E eu te espero num próximo vídeo, numa próxima aula. Tchau, tchau.